Gente, olha que ele é bem rico de sunga. Olha o Valentino como... É o laço da Aninha, é Valentina. É o da Aninha. É o da Aninha, né? Tá caindo as cuecas. Ei. Pra quem não conhece meu povo, que tem muito... Não conhece algo isso ali ainda, gente. Isso aqui é um dos melhores relatórios, Fernando Novo, hein? Um dos mais chiques, mas eu disse que ele ia comer o feijão da detinha. Tá, levanta aí a mão. Vai, olha isso. Olha isso. Olha isso, meu filho. Salivando. Olha, mas não salive dentro da panela, não. Vem ter comer também. Viu? Salive fora. Vou fazer igual a Valentina. Vou me agarrar com esse... Misericórdia, Jová. É com esse boi aqui que eu vou me agarrar. Vai vir pro meu prazo. É uma briga de 15 horas. O bicho não vai. Mas ele vem, só vem. Socorro. Menino. O homem botou um boi literalmente. Ele levou a sério. Vai, uma hora vai. Vai, uma hora vai. Gente, pera aí. Eu vou pedir socorro. Ah, você vem. Quer quebrar minhas próteses. Vai, meu filho. É melhor pegar com a mão, não, meu amor. Ele tá brinco do canto. Porque tá quente, amigo. Olha a brinco. Eita. Oh, tem uma ameaça. Vem cá, pra mostrar o pessoal. Alguém vem, vem. Ei, gente. Tá vendo essa lancha aqui, ó. É, cara. Essa aqui deve dar essa não, né? É, essa, né? É aqui. Só que tem uns panos antes. Tem uns panos, né? Aí ficava aí o Devinho. Toda tarde, né, amigo? Você lembra? Ficava uma galera aqui. A gente atravessava. Não, amigo. Aí a gente atravessava lá pra aquela ilha lá, que é a croa. Porque agora o rio tá cheio. Mas depois, quando ele baixa, fica uma croa. Aí uma vez a gente ficou preso lá. Não foi, amigo? Ficou gritando lá. A lancha veio embora. Não foi? Aí ficou a noite. A gente ficou lá daquele lado, gritando. Aí ficou umas seis pessoas gritando lá. Aí o povo... Aí juntou de gente aqui, não foi? Não, mas umas vinte pessoas. Umas vinte pessoas pra salvar a gente. Tu acredita? Náufragos. A noite, isso. A noite, isso. Ficou a noite. Eu tento perder o horário. O dia, a lancha veio embora e ficou lá no outro lado. Diga, eu era o professor. Sim, ele era o professor. Nunca queria ser o aluno. Se não fosse o diretor e o professor, ele brigava com todo mundo. Eu tinha palmatória. Diga aí, a Elis, que eu tinha palmatória. Ele tinha palmatória de pau pra bater no povo. É, minha escola, minhas regras. Ajoelhava as meninas no feijão. Fazia as meninas se ajoelhavam. Quando elas erravam a letra. É, cara. Desculpa. E o nome dele era Professor Pirilipimpim. Como era? Professor Pirilipimpim, seu nome era. Sua sobrancelha apareceu no H e volta. Ô, mulher. Tomei muito banho nesse rio. Não foi bubu. Foi. Entendeu? O bubu vinha de bóia, ficava ótimo. Todo mundo... O cachorro inflável. O cachorro inflável. Oi, mas... É o Rio São Francisco, gente. Aqui, ó. A minha mãe... A minha mãe nasceu aqui na beira desse rio. A casa das minhas tias aqui do lado. A casa da minha tia Patricinha, tia Cida. E ali é a casa do meu avô, ó. Que era vermelha. Pirilipim. O Valentina, vem do rio. Deixa, ela adora. Confortável. Gostava tanto de uma banho nesse rio, minha gente. Eu não gosto mais, né, meu amigo? Não. Por quê? Uma vez eu tava nadando e vi um toleta assim na minha cama. Aqui mesmo. Eu tava nadando assim, ó. E quando eu virei a boca pro lado, o toleta quase na minha boca. A gente ia pro rio e as mães diziam... A vontade de fazer cocô é a mãe cagar aí mesmo. Já fica aí, já limpa. Mamãe mesmo, minha filha. Teve uma diarreia dentro. Só vi as crianças pulando. Saindo do rio. Che, cagaram no rio. Foi mamãe. Mas é, meu rio em São Francisco, tá voltando aí cheio. Graças a Deus. Fazia tempo que tava seco, viu, amigo? A crua cheia tava... Tava... Porque ela parquente ficava lá. Muita areia. Ficava muita areia. Tô nem vendo ela daqui, olha. Tá bom que todo mundo se reunir e fazer uma limpezazinha por aqui, por rio. Ah, seria tão bom. Porque se for esperar também só pelo povo das políticas, não coisa não. É bom o povo se unir daqui do Barro Vermelho pra limpar mesmo. Exatamente. A gente cidadão também tem que fazer a nossa parte. Lá em Noronha vocês fazem isso, Noronha, né, amigo? Estamos fazendo isso. Olha lá em Noronha, chique do jeito que é. Que é tudo bem limpinho. Os turistas respeitam tudo. Os próprios moradores também saem limpando as coisas. O plástico zero, acabamos de lançar lá agora. É, porque aqui, aqui, viu, meu povo do Barro Vermelho? Eu sei que vocês tiverem um tempinho umas coisas ou outras. Quem suja quem frequenta, né? No final da tarde, botar o menino pra limpar. Entender do todo. Então eles a beiradinha do rio da gente, entendeu? Que é tão bom isso. Trazendo o saquinho, aí o lixo que for consumindo. E a gente mesmo não deixar o povo sujar, não, entendeu? Exatamente. Vocês mesmos daqui do Barro Vermelho, não deixar o povo sujar, não. Quando vê sujando, dá algum balhe. O nosso rio, na minha época de pivetão, isso aqui era lotado de gente. Entendeu? Lotado de turma no banho, com sua gota. E era bem limpinho, viu, cara? Era bem limpinho, mas tá voltando a limpar, olha. Valentina pinta e bordo. Olha na mão do segurança lá. Olha isso, olha. Entendeu? Ela faz de propósito. Olha pra isso. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha como é ossata. Filha! Não, filha! Você não aguenta com a cabra. Ela não é a sua babá. Pega aí. Ai, puta que ia dar peça da Valentina, viu, menino? Vem cá, meu amor, venha. Tá fia de uma... Pegue aí, Guilherme. Pegue aí, ó. Pegue aí, Guilherme. Pegue aí, Guilherme. Tá fia de uma... Olha, a Valentina tá fia de uma... Olha, a Valentina tá fia de uma cabra. Vai de uma cabeçada. Pega aí, Kleber Henrique. Olha, a gente espantou a cabra. Kleber Henrique. Pelo amor de Deus, gente. Peito, peito não. Segura. Pega aí, peito não. Fica aí. Vai, me... Pega lá, menino. Peito não, não. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Agora deu. A Valentina tá brigando com a cabra. Lindona, eu vou dizer uma coisa a vocês. Vocês mexam com quem vocês quiserem, mas com Valentina, não. Valentina não é qualquer uma, não. Viu? Tá encarando. E tá me encarando. Deixa pra lá. Vocês são lindas. O Lucas perguntando se a cabra tá doida. Ela vai me responder? Ó, ó, discutindo com as cabras. E aí, você vai pirar, viu, doido? O Lucas tá dando o dedo pra cabra. Você é doido, Lucas? Meus amores, eu pedi mais uma vez. Parem de julgar a mãe da criança. Todo mundo tá suscetível a erros, sabe? Então, assim, parem com isso. Em vez de estarem julgando tanto, ajudem. Dizem, ó, sabe, dialoguem. Parem de tanta... Meu amor de Deus, o país tá cada vez mais julgador, gente. São erros, apenas erros. Todo mundo erra, sabe? Parem com isso. O ídolo só tem um, que é Deus. E pronto, acabou. Mas ajudem as pessoas. Não, não, é... As pessoas hoje, elas machucam umas às outras, sabe? Com palavras. Eu fico me perguntando se elas não têm medo de toda essa energia voltar pra elas. Sabe? É cada texto ofensivo pras pessoas que parece que a pessoa matou, fez um mal. Calma, gente. Sabe? A mãe... Entrei em contato com a mãe, procurei ela. Já descobri quem é. Ela tá chorando muito, sofrendo muito. Ela sabe que ela não faria nenhum mal à filha. Foi só um grande erro, mas que não vai se repetir. Fica de lição pra outras pessoas não fazerem. Mas é isso. Gente, parem de julgar tanto. Parem de apedrejar tanto as pessoas. Parem de tanta... Sabe? Deixem as opiniões de vocês, mas sem ofensas. Vocês gostam de ser ofendidos? Quando eu digo que minha vida é um filme, vocês não acreditam. Olha pra isso. O Bruno tá aqui toda tarde fazendo isso. Fica horas aí, ó. Uma boa. Olha. 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 Olha e voltou. Isso. Olha. Mas do que adianta? Quando sai daí vai comer cinco roxinhas que tem ali na padaria. Com catupiri, viu? Olha. Desceu, ela desceu. Olha, gente. Essa aqui é minha cidade, ó. Olha. Se a gente fizer ou se a gente fizer, não. Vamos fazer o São Pedro aqui, ó. Nesse espaço. Que é bem grandão. Acaba até cem mil pessoas. Olha pra isso. Olha pra... E o Cleber Henrique ali na lixeira, olha aí. Ave Maria. Eita, seu aprí... Seu aprígio! E esse aprígio! Olha, me passou direto. Isso como seu aprígio tá metido no Fusca. Vindo, seu aprígio nem me viu. Seu aprígio! Ah, mas o bagulho do Fusca também, né, gente? Seu aprígio! Oi! Lá tá vila, gente, seu aprígio. Gente, seu aprígio é uma figura. Olha, quem é que você dá vila aí? Seu aprígio, como é que tá, seu aprígio? Nunca mais me vi. Tô viajando. Olha o Fusquinha dele aí. Mexa em tudo, mas mexa no Fusquinha dele, não. Tava com saudade dele ver, seu aprígio. Tudo na paz de Deus, né? Olha as calças caindo, seu aprígio. Muito bem, muito bem. Fusquinha em cima. Fusquinha tudo certo. Tá mais ou menos. Tá mais ou menos o que ele tá quebrado nele. Vocês são de Manaus, né, meninas? Sim. Aí conheci o Penedo por quê? Por minha causa. É, claro. Gostou? Amei. Ô, coisa boa. Voltei sempre. Um beijo pra Manaus, viu, gente? Então, te espero lá, viu? Obrigado, eu tô lá. Ô, gente, com show novo, bom. Com show bom. Gostou, amigo, do coquinho? É muito saudável. Tem que ter uma gordurinha. Bota e óleo dentro, amigo. E bacon. Qual é o nome do cachorro de vocês? Toy Story. Toy Story vai ser Puguinha. Batizei, viu? Toy ou Toy? Puga. Toy. Puga. Puga. Olha como ele vem. Puga. Oi. Oi. Filha, Guilherme não é o seu babá, filha. Filha, pelo amor de Deus, filha. A Globo tá perdendo, viu? É uma atriz, menino. Maninha Tube, vem cá, maninha Tube. Eita, crânca. Vem cá, maninha Tube. Não fala mais comigo, não, que eu passei ali e não sabia que era você. Gente, blogueira aqui na minha cidade. Não entendi da ela, viu? Ela não fala, não. Me diga uma coisa, como é que você tá? Claro. Tudo bem. Tudo na paz? Como é que vai os tutoriais de maquiagem? Ótimo. Graças a Deus. Eu amo seus vídeos, viu? Com a sua mãe e você. Eu ia falar com vocês, mas eu fiquei tão nervosa. Não, você fez a doida, maninha Tube. Eu reconheço. Nossa, a primeira fã do programa. Ei, maninha Tube foi. Uma das primeiras fãs. Viu? Ela faz vídeos. Eu amo vocês, cara. Ei, cara, eu amei o cor do cabelo também, não viu? Diferente. Tá diferente. Tá diferente. Ele caiu. O cabelo caiu? Você pintou o cabelo, não foi? Não, cara. Não, ele caiu porque você pintou. Eu fui pro salão, aí eu vou lá, ele deixou muito tempo, ele caiu tudo. Voltou a crescer agora, mas ficou ótimo. Como é que você tá, aninha Tube? Eu tô bem, graças a Deus. Tudo na paz? Graças a Deus. E os tutoriais de maquiagem? Também, graças a Deus. Tô de olhinho, viu? Sura? Claro. Ai, que ótimo. Seu aprígio! Filho, um Fusca. I'm gonna stand, sorry. Chegou a gringa, meu amor de perigo. They beat, they know you speak English, but I speak English. É do povoado Saúde, é uma celebridade local. Nice to meet you. Cerebridade local. Cerebridade nacional. Gente.